Se tá longe mais alto, se tá perto mais alto Passa-me, gratou a minha dor Passa a raiva nunca vir Eu queria te entender na boa Faz o que quer, o que não quer de mim Até deixo nada a ver Você quer me mudar? Quer me fazer-se um homem de graça? Eu não sou de retocar Mas eu vou descontar, hein? Daquilo que você mais gosta Hoje, você vai sentir na pele o que eu tenho passando a raiva Vou dar o meu melhor na cama de virraça Quando se for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Hoje, eu vou ter casa Arrumado na cabeça No rumo do teu quarto Hoje, na guardeira Quando se for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Segunda-se aí Tá na hora de castigar, não é nada, meu, né? Até em assunto nada a ver Você quer me provocar Quer me fazer ciúmes de graça Eu não sou de retocar, não é nada, meu, né? Eu não sou de retocar, não é nada, meu, né? É nada, meu, né? Eu não sou de retocar, não é nada, meu, né? E eu não sou de retocar, não é nada, meu, né? Quando se for virar o olho eu vou parar Só pra castigar Valeu, gente Que é próximo, se Deus quiser E Deus me livre pra mão de vocês Valeu